Essa é a apresentação do projeto de extensão de estudos em prol da sustentabilidade e descarte correto de resíduos da construção civil. Apesar dos benefícios que oferecem, todo e qualquer empreendimento realizado pela construção civil ocasiona inúmeros impactos ambientais no decorrer de sua construção, modificação e ou demolição. Um dos principais problemas são os resíduos gerados, que muitas vezes são descartados de forma irregular, danificando assim o meio ambiente. O presente projeto pretende se voltar para a problemática da destinação dos resíduos da construção civil, bem como apresentar medidas de destinação correta e reaproveitamento de tais resíduos, tendo em vista a sustentabilidade. O desenvolvimento do projeto envolveu três cidades da região norte do estado da Bahia, quais sejam Senhor do Bom Fim, Campo Formoso e Antônio Gonçalves. O projeto tem como objetivo investigar o modo como tem sido feito o descarte dos resíduos resíduos da construção civil nos municípios envolvidos e também elaborar um guia ilustrado orientando a população acerca de melhores ações de descarte e reaproveitamento dos resíduos da construção civil. Como resultados preliminares, apresentamos os seguintes. Os participantes do projeto realizaram registros fotográficos, bem como aplicaram questionários via Google Forms acerca da percepção da comunidade dos respectivos municípios envolvidos na pesquisa a respeito dos resíduos da construção civil. Esses são os registros, são as fotografias que os alunos tiraram, são fotos de resíduos de construção, enfim, podemos perceber que elas ficam no meio da rua e, inclusive, acumulando lixo, gerando outros tipos de resíduos. 90% dos entrevistados afirmaram não ter conhecimento de nenhuma forma de reutilização dos resíduos da construção. Como considerações preliminares, concluímos que se faz importante que tanto os cidadãos comuns como os empresários do setor, bem como os agentes do serviço público, estejam sempre atentos às ações que fomentem a sustentabilidade, vencendo assim um desafio de um projeto sustentável que integre as ações humanas, com um bom uso do meio ambiente. Como resultado do projeto, está sendo construído um guia ilustrado, com esclarecimentos a respeito do que são, bem como quais são os tipos de resíduos da construção civil. Construirão também no guia orientações acerca de medidas de redução dos referidos resíduos, além de apresentar ações de descarte correto, que poderão ser aplicadas, tanto em escala industrial, ou seja, nas grandes construções, quanto por cidadãos que empreendem construções, nas suas casas, por exemplo. Como devolutiva, também os participantes do projeto realizarão uma ação de amplo compartilhamento do guia ilustrado virtual, e será compartilhado com familiares, vizinhos, escolas, no intuito de que esse guia possa chegar ao máximo de pessoas possível. E, além disso, eles também farão uma divulgação nas rádios das cidades envolvidas. Essa é a apresentação. Concluímos aqui.